No perímetro urbano da rodovia, na cidade de Caratinga, um homem de 38 anos, ele morreu depois que foi atropelado. A imagem mostra isso? Atropelamento? A imagem que mostrou ali. Gente do céu, misericórdia. De acordo com a PRF, a vítima foi atingida por um carro que deixou o local sem prestar socorro. Essa é a parte ruim da ocorrência, né? A pessoa abandonar o local do acidente, né? Seja por quaisquer motivos alegados, né? Não pode, não pode aí. É, agradecer o nosso parceiro Edson Simões pela sessão das imagens. Quem vai contar desse acidente na 116, perímetro urbano da cidade de Caratinga, é o Lucas Alves, que já está com a gente aqui. Lucas, bom dia pra você, excelente semana pra gente, a informação. Ei, Nico, muito bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Mais um acidente agora na rodovia 116, Nico. Em primeiro momento, a Polícia Rodoviária Federal, ela não conseguiu identificar a vítima porque ele não estava com documentos. Mas depois foi identificado se tratando de Marcelo do Carmo da Silva. A gente consegue ver no vídeo do acidente, registrado pelas câmeras de monitoramento, o impacto e o que causou a morte, levou a morte do Marcelo, né? Ele estava, o veículo estava em grande velocidade, velocidade e o impacto, com certeza, na vítima foi muito grande. A gente consegue ver isso pelas imagens. As peças do carro que ficaram sobre a pista dão também essa noção de que o impacto foi grande, o que fala também a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, nós temos uma entrevista do Jorge Pacheco, é policial rodoviário federal, que ele conta mais detalhes dessa ocorrência pra gente. Nós vamos ouvir. Chegando aqui no local, a gente encontrou que o bombeiro já estava no local, já tinha confirmado o óbito, tinha a viatura da PM aqui no local, prestando apoio. E a gente verificou uma vítima de atropelamento. Alguns pedaços de para-choque, outras estruturas de um veículo aqui nas proximidades, mas por enquanto sem identificar o veículo e evadir o sul do local. É, como o policial federal rodoviário disse, Nico, agora cabe identificá-lo ali, quem estava na condução deste veículo, né? E vale lembrar também, apesar de que é algo que a gente sempre está falando em nossos noticiários, que é abandonar um acidente sem prestar os primeiros socorros, é crime, é crime de trânsito, é crime também que pode ir ali, o condutor se descoberto, ele pode até vir a ser preso, Nico. Volto com você. É, vai responder criminalmente, né, Lucas? Não pode abandonar o local do acidente. A gente vê pela imagem, né, a gente não é perito, mas pelo cálculo da velocidade ali, só olhando o vídeo, né, pela experiência que a gente tem aqui na TV, a gente vê, né, que um politraumatismo aí, no mínimo, né, arrebenta o corpo humano, não aguenta uma pancada dessa não, é arrebessado para cima, já cai sem vida, né? Seria um milagre se tivesse socorrido com vida. Não é o caso, né? Não é o caso. Olha a pancada. E o condutor segue o caminho, né? Segue o caminho. Não dá para também dizer que não sabe que bateu em nada, porque é um obstáculo humano, dá uma pressão muito grande no carro, quando tem essa pancada, né? O próprio barulho, né? É, agora será localizado. Quem tiver informação aí, passar para a PRF, né, que é a polícia responsável pelo patrulhamento nessa, na rodovia, né, nos limites da rodovia federal, a competência da polícia rodoviária federal. Mas que coisa, hein, que atropelamento, que pancada. E parece, bebendo, se eu não tiver errado aqui, ter um colega com ele andando ali junto. Imagina o trauma dessa pessoa, olha lá. Olha, olha. O colega fica desesperado aí. Misericórdia. Obrigado, Lucas.